O Delícias da Céu de hoje vai te ensinar a fazer um feijão que nem esse, que eu faço com feijão carinhoquinha e dobradinha, gente. E olha a delícia que fica. Eu comecei colocando na panela de pressão a dobradinha que eu já tinha cortado e já tinha escaldado, com alguns pedacinhos de carne seca, tá gente? Eu botei a carne seca que eu tinha em casa. Depois eu coloquei meio quilo de feijão e fui cobrindo ele com água, tá? Até ficar bem cobertinho pra poder não queimar, hein? Olha lá, se coloca assim, esse tanto de água. Depois eu coloquei um pouco de pimenta do reino e coloquei um pouco do tempero do Edu Guedes, tá gente? Que eu gosto muito desse tempero. Fica uma delícia. Tampei a panela e coloquei pra cozinhar por 30 minutos. Gente, já já a gente segue com a receita. Mas agora você vai fazer o quê? Vai deixar aquele like. Se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, tem uma letrinha aí dizendo inscrever-se. Então você clica nela, se inscreve, pra você não custa nada. Pra mim é muito importante que o canal cresce e eu trago mais receitinhas pra vocês. Depois eu peguei uma calabresa, piquei e o bacon também piquei e botei pra fritar, tá gente? Não coloquei óleo. Ele vai criando o próprio óleo. Quando ele estava mais ou menos frito assim, ó, eu coloquei três dentes de alho, tá? Alho amassado. Aí eu coloco o alho pra fritar junto com a calabresa e com o bacon, que vai dar certinho. Ó, e fica assim ó, tá vendo? Tudo frito juntinho. Depois que eu fritei assim bem tudo fritinho, eu fui e coloquei no feijão que já estava cozido. Olha como ele ficou bonito, gente. Bem cozidinho, a dobradinha também cozinhou, cozinhou tudo direitinho. Aí eu fui e joguei o meu tempero de calabresa, bacon e alho. Coloquei tudo dentro do feijão. Coloquei colorau, dei uma mexida e coloquei uma cenoura picada. Cenoura pequena, tá, gente, que eu coloquei. Acertei o sal. E já fui colocando um punhado de salsinha, tá? Tem que colocar uma folhinha verde, gente, faz toda a diferença. Olha como já tá ficando lindo, gente. Olha como já tá ficando lindo, gente. E ficou assim, ó. Ficou assim o meu feijão carioquinha com dobradinha. Se você gostou da receita, curte, compartilha aí com os amigos. Ficou assim, ó.